Só se você passar aqui em casa e me pegar. Às nove eu passo lá. Te espero. Irmãos! As mesmas cobras e serpentes que tentaram sufocar Jesus, o Salvador, em sua missão, agora se voltam contra mim. Tentaram atribuir à minha pessoa o peso da culpa de ter decapitado o padroeiro e ícone dessa cidade. No entanto, a cada pedra que me atirarem, responderei dando-lhes um pão. E sem esperar pela minha posse, resolvi financiar do meu próprio bolso o conserto dessa estátua. Aqui está de novo o padroeiro desta terra, Senhor Prefeito. Eu, hein? Irmãos! Eilo de volta para a nossa terra! O São Francisco está sem barba. Essa cara para mim é de outro santo. Está, mas é parecida com o Santo Antônio. A cara é do Santo Antônio? A cara é do Santo Antônio? Quem falou? O senhor colocou a cabeça do Santo Antônio no corpo do São Francisco. Que horror! Mas não é a mesma coisa, irmã? Se esse corpo for do São Francisco e a cabeça do Santo Antônio, um não é a cara do outro. Nunca foi. São Francisco é bem mais velho, o rosto cansado e tinha barba. Então a culpa foi do restaurador que eu procurei lá na capital. Restaurador? Eu explico. Eu fui lá na capital, procurei um restaurador, peguei uma imagem do São Francisco carregando o menino Jesus e pedi a ele que fizesse uma outra cabeça na mesma dimensão da estátua. Mas São Francisco nunca carregou o menino Jesus. E como é que a senhora sabe disso? Amantino, quer saber? Você pegou uma imagem de Santo Antônio. Tem certeza? Absoluta. E se prestasse mais atenção, teria visto que em todas as imagens de São Francisco ele está sempre rodeado por pássaros ou outros animais. Bom, seu padre, o senhor desculpa minha ignorância em matéria de santo, né? Mas como o senhor mesmo já disse, o que vale é a intenção, é a fé de quem reza. Essa é boa. E agora quando a gente vier aqui, como é que vai saber se está rezando para Santo Antônio ou para São Francisco? Justamente. Cabeça de um corpo do outro? Então tá. Se isso aí for problema, deixa que eu volto lá na capital, mando fazer outra cabeça para botar no lugar. A melhor coisa que você devia fazer é sumir dessa cidade, seu otário. Sumir? Meu? Ele profanou a estátua do nosso padroeiro, símbolo da nossa cidade. Quanta heresia. Deixa eu ter que vou desmaiar. Socorro de agora, hein? Abana ela aí, abana, abana. Soca, soca, soca. Aí, só que tu a roupa dela aí, gente. Aí. Esse homem é um façante. MT, fax com o diabo. Não fala o nome dessa coisa perto de mim, hein? É, e ainda digo mais, seu safado. Você tá precisando, é de uma boçura. Júlio, calma. Todos vocês. E se o senhor proteger, o senhor também vai levar, seu safado. Calma. No fardo é ninguém parte, não. Calma, não há motivo pra partir. Segurem eles. Segurem eles. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Por favor, seu Zé, e me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não posso, Matinho. O povo me mata. Eu não posso. Vai me matar se eu ficar aqui. Aqui, ó. Toma, é tudo seu pra me deixar bem longe dos limites dessa cidade. Entra, sobe aí. Vamos embora, vamos embora. Entra aí, entra aí. Cuidado com a mala. O tiro saiu pela platra. O pastor deve estar lá na xida uma hora dessas. A igreja dele está fechada e ninguém nem dá notícia de quando vai abrir. Eu não vou ter candidato pra me desafiar nas urnas. Não.